Olá amantes da simulação, Marcos Urumon com vocês aqui mais uma vez. Mas a gente está em um lugar que me parece que para abrir tem que chegar no momento certo. A gente está em terra, foi bom que a gente já veio nesse lugar e já cuidamos de quando aparecer a missão, a gente já ter acesso. Vamos ali em cima agora, para conhecer aquele lugar ali, desbloqueia o local também. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Triceli. Tchau. 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 E aí O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?